Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã A primeira informação que nós vamos compartilhar com vocês é um parabéns a vocês. Parabéns no caso da cidade de São Bernardo do Campo, que hoje, dia 20, está completando 471 anos. No programa da semana passada, nós falamos aqui sobre uma extensa programação, entregas do governo municipal, que é comandado pelo prefeito Orlando Morando, atrações culturais, gastronômicas, e como o tempo passa depressa, as atrações estão chegando ao final. Hoje, pela manhã, a partir das 9 horas, teve o desfile cívico-militar no centro da cidade, exatamente na esplanada do Paço Municipal, e agora à noite temos alguns eventos em São Bernardo do Campo para completar a programação, que foi bastante extensa. Só para completar com vocês aqui, complementar, a programação desta terça-feira, dia 20, que foi feriado em São Bernardo do Campo, por conta do aniversário 471 anos. Então, às 8 horas, teve missa na Igreja Matriz, às 9, conforme eu já compartilhei com vocês aqui, desfile cívico-militar na Praça da Matriz, e agora, final da tarde, deve estar rolando, nesse momento, a apresentação do Baleia Banguela, às 19 horas, para fechar o evento Inimigos da HP. Vamos fazer um show, quem já tem mais de 30 anos, que é o meu carro do Marcelo Andreassa, que está nos ajudando aqui, sabe quem é Inimigos da HP, fez bastante sucesso aí, se não me engano, anos 90, começo do ano 2000, é um show bem interessante, que vai fechar a programação no aniversário da cidade de São Bernardo do Campo, completando 471 anos. Parabéns ao município, nós vamos ainda falar muito nas próximas semanas sobre São Bernardo do Campo, vai ter uma disputa eleitoral muito acirrada por lá, e nós vamos detalhar esse processo eleitoral, até porque o futuro, o crescimento da cidade de São Bernardo do Campo, depende exatamente desse processo eleitoral, de quem as pessoas e quem os moradores de São Bernardo do Campo vão escolher para poder comandar a cidade nos próximos quatro anos. O que eu gostaria de destacar rapidamente aqui, Andreassa, colegas aqui do estúdio, especialmente nosso público, é que eu tenho uma relação com São Bernardo do Campo, eu cresci na região do Alt-ET, cresci na cidade de Suzano, cara Andreassa, Rodrigo, Fernanda e nosso público, mas esse jornalista que você fala, para surpresa de zero pessoas, cara Andreassa, nasceu em São Bernardo do Campo, eu nasci em São Bernardo do Campo... Isso aí você não tinha me dito. Tá vendo como esse rapaz aqui, esse jornalista aqui é um poço de segredos? Então você é batateiro. Então, você falou, quando eu estive aqui participando com você no programa na parte da manhã, você falou sobre esse teu batateiro, eu nem conhecia, vem como é que eu sou, São Bernardo, esse raiz, né? Eu saí de São Bernardo com três ou quatro anos, meus pais mudaram assim para Suzano, mas eu tenho essa recordação, vale compartilhar aqui com vocês e com o nosso público, eu nasci em São Bernardo do Campo, se não me engano tem uma região aqui que se chama Rua de Ramos, exatamente, é uma região, inclusive eu estive três anos atrás, no caso da minha tia, porque teve uma dificuldade lá com a minha mãe, minha mãe veio até a casa dessa minha tia, e eu estive lá e é um lugar que a gente alagava, ou ainda alaga, então eu senti um pouco dessa questão aí, eu me recordo um pouco disso e você vê, né, André Aça, você que trabalha muito com essa questão de música e de cultura e nosso público, como as coisas se ligam, né? Eu estava vindo para cá para fazer o programa e pensando sobre isso, né? Eu nasci em São Bernardo do Campo e quando eu era pequeno não tinha televisão em casa, eu já morava em Suzano. A primeira vez que eu ouvi um programa, que eu ouvi Silvio Santos na televisão, foi exatamente quando eu vim visitar minha tia aqui em São Bernardo do Campo e eu estava lá correndo no corredor, sei lá, acho que eu tinha sete, oito anos de idade, e aí eu vi pela janela um senhor com aquele microfone característico, né? Isso, estamos falando de 40 anos atrás, jovens que estão aqui no estúdio. E aí eu fui ver, depois minha mãe falou que aquele lá era o Silvio Santos, ele estava começando a programação dele no SBT, então assim, como é que as coisas são interessantes, né? Eu vindo para cá me recordei que a cidade, não, tinha informação que a gente precisava compartilhar aqui, o aniversário da cidade, lembrei que o braço tem que passar essa informação que vai surpreender zero pessoas, eu nasci em São Bernardo do Campo e que foi em São Bernardo do Campo, na casa da minha tia, Dalva ou Dalvina, se eu não me engano, que já está em outro mundo, eu assisti a primeira vez Silvio Santos, que nos deixou esse final de semana para quem tem mais de 40 anos e teve que acompanhar a televisão, porque não tinha muita diversão, não tinha internet, não tinha celular, há 20, 30 anos atrás, então era obrigatório assistir ou Faustão ou Silvio Santos no domingo à tarde, então assim, faz parte da vida de pelo menos 70% dos brasileiros, foi uma perda aí realmente muito grande e fica aqui esse destaque, esse vínculo que o braço tem em relação à história dele com o São Bernardo do Campo, é a primeira vez que ele viu Silvio Santos ao vivo na televisão. Donizete de Souza que é de São Bernardo, se eu não me engano também. Donizete de Souza, então ele vai ter que compartilhar com a gente a história dele de São Bernardo, já falou que ele vai ser de São Bernardo, tá vendo? Eu sei que ele mora, deve estar morando lá, oi? Vou entrar, não vou entrar. Ele está falando que ele pode ser de São Bernardo, mas que ele não vai entrar agora. Deixa Donizete lá onde ele estiver agora.